Então, pessoal, bom dia para quem vai chegando. Hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, que a gente está com campo elétrico. E campo elétrico é um conteúdo bastante extenso, bastante importante. Ele nos leva a várias partes dentro da física. Ele envolve força elétrica, ele envolve a parte de vetores, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E ele tem várias formas para ser calculada, várias variantes dentro dos exercícios e da forma como pode aparecer dentro do Enem, dentro dos vestibulares. Na aula passada, a gente foi até um pouco dos exemplos de como pode aparecer, mas os mais complicados a gente deixou para continuar hoje. Então, eu não sei se vocês já conseguiram fazer alguma coisa da apostila de vocês. Os primeiros exercícios já fizeram. Os primeiros exercícios da apostila, eles são teóricos, então não têm muita dificuldade. São mais a teoria que a gente já passou, né? A respeito de campo elétrico, de carga positiva, carga negativa, como o campo elétrico se comporta. Aí, mais adiante, sim, tem alguns que são mais pesadinhos para resolver, tá? Mas a gente vai ver eles igual. Vou tirar as dúvidas de vocês. Mas, primeiro, eu vou dar continuidade ali ao nosso conteúdo, tá ok? Então, vou compartilhar com vocês o nosso quadro para a gente ver onde a gente parou. Deixa eu só ajeitar o quadro aqui primeiro para chegar onde a gente parou, porque eu estava passando as questões da apostila para o quadro. Então, deixa eu ver, a gente parou aqui. Depois da aula de hoje, eu já vou passar para vocês... Passar para vocês o... Está aqui o quadro, estão vendo ele direitinho? Ok, então. Deixa eu só remover isso. Ok, então eu vou para o quadro, pessoal, e vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês me chamem. Essa letra A, aqui, a gente já resolveu na aula passada, tá? A letra B ficou para ser resolvida hoje, então. Então, essa letra B, a gente vai resolver hoje. Eu vou copiar ela e vou levar para outra página, tá? Porque não vai ter espaço para... Eu acho que eu não vou conseguir copiar só ela aqui. Espera aí que eu vou pegar ela do meu material, só um pouquinho. A gente vai ter... Cadê, 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 cadê? Meu, eu estou bem cega hoje, achei. Só um segundinho. Aqui, vou pegar só ela aqui e vou levar para o quadro. Ok. Vamos resolver só ela. Com um pedacinho da de cima ali, mas não tem problema. Eu vou deixar ela mais aqui, porque eu vou ter que desenhar vetores. Então, pessoal, essa questão, ela está pedindo o seguinte, ela está pedindo qual vai ser o campo elétrico resultante aqui nesse ponto C, nesse pontinho C aqui. Bom, primeiro, vamos ver como é o campo elétrico da carga A. A carga A é uma carga positiva, e campo elétrico de carga positiva é um campo de afastamento. Então, o campo elétrico da carga A, por ser uma carga positiva, é um campo elétrico de afastamento. Ele vai ter que ser assim. Correto? Seguindo a linha aqui, ele fica um campo dessa forma aqui. Olhando para a carga B, a carga B é uma carga negativa. O campo elétrico que uma carga B cria é um campo elétrico de aproximação. Então, é um campo elétrico assim, de aproximação. Para fazer o campo elétrico resultante, a gente usa a lei do paralelogramo. Nós vamos fazer aquele vetor lá de cima para cá e o prolongamento do vetor lá de baixo aqui. E onde os dois se encontram é onde nós temos o vetor resultante. que é aqui. Aqui é onde os dois se encontram. Então, essa aqui, esse aqui, opa, esse aqui vai ser o vetor campo elétrico resultante, para a horizontal. Então, a direção a gente já encontrou que é na horizontal. Agora, a gente precisa calcular. A gente precisa saber o módulo desse campo. Vocês percebem que o módulo das duas cargas é o mesmo? Porque no campo elétrico, para a gente calcular o valor do campo elétrico, a gente calcula em módulo. Então, o valor do módulo do campo elétrico de A é igual ao valor do módulo do campo elétrico de B. Os dois têm o mesmo valor. E a gente vai encontrar esse campo elétrico fazendo KQ sobre D². A distância foi dada aqui, 30 cm, porque fala assim, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero cujo lado mede 30. Então, a distância de A até C é 30 cm e de C até B também é 30 cm. Então, a distância é 30 cm, que a gente não pode usar em cm, a gente transforma para metros, que é 0,3 m. Jogando aqui na fórmula, então, o nosso campo elétrico vai ser o K vale 9 vezes 10⁹, a carga é 3 vezes 10⁻⁴ e a distância, então, é 0,3². Calculando, vai ficar 9 vezes... Eu vou fazer as notações científicas aqui. Vai ficar 10⁵ vezes 3 e aqui embaixo vai dar 0,09. Eu vou arrumar essa notação científica ali para a gente ajeitar as notações científicas. O campo elétrico vai ficar 9 vezes 10⁵ vezes 3. Isso aqui é 9 vezes 10⁻². Então, 9 com 9 eu elimino. O meu campo elétrico, tanto de A quanto de B, que é o mesmo campo elétrico, vai ser 3 vezes 10⁷ N·c. Não, é... Tanto faz, N·c. C·m². São as duas unidades de campo elétrico. Mas essa não é a resposta do campo resultante, tá? Essa é a resposta do campo de A e do campo de B. O campo resultante, a gente precisa encontrar ele fazendo esses vetores aqui. Algum de vocês lembra como a gente faz o vetor resultante quando a gente tem essa colocação de vetores aqui? Não? Alguém lembra? Lá, de vetores? Então, lá de vetores, pessoal, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui, todos os ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, desse risco aqui, desse risco aqui, até aqui, todo esse risco aqui, mede 180. Se esse pedacinho mede 60, esse ângulo aqui, entre os dois campos elétricos, campos elétricos de A e de B, vai medir 120. O ângulo entre o campo elétrico de A e o campo elétrico de B é 120. Para calcular um vetor resultante quando o ângulo não é 90, quando eles não estão na mesma direção, quando o ângulo é diferente de 90, a gente calcula pela lei dos cossenos, mas a lei dos cossenos que a gente usa na física, que é essa assim, o campo elétrico de A² mais o campo elétrico de B². A lei dos cossenos da matemática, aqui a gente usa um menos, na física a gente usa um mais, duas vezes o campo elétrico de A vezes o campo elétrico de B, vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 120 graus. Então, o campo elétrico resultante A² vai ficar. Aí a gente vai ter aqui, 3 vezes 10 na 7². Pessoal, eles têm paixão por esse tipo de questão. É assim, nossa, Opa, A², mais 2 vezes 3 vezes 10 na 7, vezes 3 vezes 10 na 7. E o cosseno de 120, ele é equivalente ao cosseno de 60, mas no segundo quadrante. Então, olha quanta coisa de trigonometria e de matemática que está envolvida nessa questão. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, então, é menos 1 sobre 2. Agora, campo elétrico resultante é igual. Isso aqui ao quadrado vai ficar 9 vezes 10 na 14. Aqui é a mesma coisa, 9 vezes 10 na 14. Agora, esse lado de cá, a gente vai fazer assim, esse mais com aquele menos vai ficar menos. Esse 2 vai cortar com o 2 lá de baixo. 3 vezes 3 dá 9. E os expoentes, quando multiplica, a gente soma. Ou seja, mais 9 vezes 10 na 14 com menos 9 vezes 10 na 14, a gente pode cortar. sobrou, sobrou, então, 9 vezes 10 na 14, que nós vamos tirar a raiz. Tirando a raiz disso aqui, tirando a raiz de 9, a gente tem 3, e a raiz de um expoente, a gente divide ela pelo índice. Então, vai ficar 7 Newtons por Coulomb. Está aqui a resposta da nossa questão. Professora. Pode perguntar. Como é que você fez para achar essa fórmula? Essa fórmula aqui é uma fórmula que a gente aprende lá quando a gente faz, aprende os vetores, quando a gente aprende os vetores, a gente aprende as formas como os vetores podem aparecer e como a gente calcula cada uma das formas. A gente tem vetores na mesma direção e mesmo sentido, que é esse caso assim, quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, a gente soma eles. Vou fazer bem rapidinho aqui porque vetores é uma coisa muito importante em muitos conteúdos. Mesma direção, mesmo sentido, a gente soma eles. Pode ter vetores mesma direção, sentidos contrários, a gente diminui. A gente pode ter vetores que fazem ângulos de 90 graus, a gente faz Pitágoras. E podem ter vetores que fazem ângulos que não são de 90 graus, que são ângulos quaisquer. Que é esse caso, que pode ser um ângulo de 30, de 60, de 120. A gente usa muito ângulos de 60 e de 120. Esse caso aqui é o caso que a gente usa a lei dos cossenos. só que a gente já modifica ela um pouco para a física porque nós temos vetores de afastamento normalmente aqui. Então, aqui fica o resultante ao quadrado é igual... Eu vou chamar de vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado mais... A lei dos cossenos aqui é menos, tá? A gente modifica ela um pouquinho para a física porque aqui é uma soma de vetores. Duas vezes o vetor 1 mais o vetor 2 vezes... Aqui não é mais, aqui é vezes, perdão. Aqui é vezes. Vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui entre os vetores, tá? Então, são as formas que a gente soma os vetores. Então, as formas que eles podem aparecer. Ainda tem aquela decomposição no eixo x e y que daí já é outra história. Mas essas são as que a gente pode vir a utilizar nos campos elétricos. Essa aqui é muito pouco usada no primeiro ano quando a gente estuda os vetores, assim. é bem pouco utilizada essa da lei dos cossenos aqui. Tá? Mas ela aparece bastante. As questões têm bastante vontade de colocar elas, tá? Entenderam a questão ali? Depois, pessoal, isso aqui vai ir para PDF para vocês. Provavelmente hoje já no final da aula, tá? Eu salvo todo esse meu quadro em PDF e já posto no grupo. Tá ok? Aí vocês ficam com a aula salva. Vamos adiante, então. Bom, as linhas de campo a gente já falou sobre elas, né? São linhas imaginárias. Vocês não vão ver uma carga com essas linhas ao redor, né? E o vetor campo elétrico ele vai ser sempre tangente às linhas de campo. No próximo desenho eu vou mostrar um vetor campo elétrico para vocês. as linhas, então, na carga positiva elas saem e na carga negativa elas entram, tá? Elas são sempre radiais quando a carga é circular, assim, é uma esfera elas vão ser sempre radiais. Na carga elétrica elas, positivas, são de afastamento, né? São divergentes e na carga elétrica positiva são convergentes. Então, aqui ela é divergente. Eu gosto de gravar como de afastamento. É melhor para a gente desenhar os vetores. E aqui ela é convergente que é a aproximação. Quando a gente grava que a aproximação fica mais fácil para desenhar. Aqui, ó. Isso aqui é um dipolo. Opa, eu fiquei com... Pera, deixa eu só tirar o meu... A minha letra daqui. Isso aqui é um dipolo. Dipolo é quando nós temos duas cargas, tá? Pode ser duas positivas, duas negativas ou uma positiva e uma negativa. Olha como ficam as linhas de campo quando nós temos um dipolo. O campo elétrico ele sai do positivo e entra no negativo. Então, quando nós temos duas cargas de sinais opostos, o campo elétrico que se forma entre elas tem esse modelo aqui. Olhem bem. Ele sai do positivo e entra no negativo. Alguma dúvida por que ele se forma assim? Aí, é importante vocês lembrar que o campo elétrico, o campo elétrico. O que acontece com esse nosso campo elétrico? É mais intenso onde tem mais linhas. Então, onde ele vai ser mais intenso no nosso desenho? Aqui nessa parte interna, nessa parte interna aqui. nessa parte aqui. Nessa parte aqui próxima das cargas. Ele é mais intenso. Nessa parte aqui externa, ele é menos intenso. Ele é mais intenso onde tem mais linhas. As linhas estão mais próximas. Então, ele sai do positivo e entra no negativo. Então, ele é mais intenso aqui dentro. Ele é mais intenso e aqui ele é menos intenso na parte de fora. Parece duas orelhas. Podemos ter também o dipolo dessa forma assim, com duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Vai ter uma parte aqui em que o campo elétrico vai ser nulo. Não vai ter campo elétrico aqui no meio. Não vai. não vai ter campo elétrico. Ali no meio é nulo. Outra coisa que é muito importante é isso aqui. As linhas do campo elétrico, pessoal, elas nunca vão se tocar. Nunca vão se tocar. Elas sempre passam uma do lado da outra, mas nunca, nunca, nunca vão se tocar. E se eu quiser desenhar o vetor campo elétrico em qualquer ponto, por exemplo, eu quero desenhar o vetor campo elétrico nesse ponto aqui. Para desenhar o vetor campo elétrico, eu vou ter que pegar, eu pego uma régua e faço uma linha reta passando por esse ponto. Pego uma régua e faço uma linha reta passando por esse ponto. Meu, a minha não saiu reta. Pego aqui assim e faço uma reta. Está difícil fazer uma reta. Faço uma reta passando por esse ponto. Uma retinha. Está aqui o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é sempre uma reta tangente ao ponto. Então, o vetor campo elétrico vai ser sempre uma reta tangente ao ponto. Ok? Vamos ver aqui. Olha só. A figura representa uma linha de força de um campo elétrico. A direção e o sentido do campo elétrico... Eu já botei o desenho da resposta. Ok. Vamos lá. A direção e o sentido do campo elétrico no ponto P é... Que sem graça. Eu botei a resposta junto. Bom, não era para ter esse vetor vermelho aqui, pessoal. Era para ter só um ponto P aqui. Qual é a resposta certa? A letra B já está desenhada aqui. Bom, se eu botar um outro ponto, por exemplo, um ponto aqui, como é que vai ficar o campo elétrico aqui? Qual vai ser a resposta certa para um campo elétrico nesse ponto C que eu coloquei aqui? Como é que ele vai ficar? Isso mesmo. Eu tenho que fazer uma linha reta aqui. Sempre uma linha reta. O melhor que se classifica ali é a letra D. Vamos ver. Eu acho que agora eu coloquei as questões... Tá. Densidade superficial, pessoal. Isso aqui a gente vai trabalhar mais quando a gente for para potencial elétrico. Mas eu já vou conversar agora com vocês um pouquinho sobre o que é a densidade superficial. É a quantidade de cargas que vai ter numa superfície. É a quantidade de cargas que tem numa superfície. Então, a gente calcula essa densidade superficial pela quantidade de cargas esparramadas numa área. Mas eu quero que vocês saibam que as cargas têm tendência a ficar nas pontas. As cargas elétricas têm tendência a ficar nas pontas. Se a gente tiver um objeto ou algo pontiagudo, por exemplo, alguma coisa assim, as cargas, aqui nessa ponta vai ter uma maior concentração de cargas do que para cá. E a carga vai sempre ficar nas extremidades. Aqui no meio não vai ficar muita carga. Então, a gente... Essa densidade superficial é um termo que a gente usa como termo médio. Tá. Já que dificilmente as cargas elétricas se distribuem uniformemente por toda a superfície. de modo que é possível constatar que o módulo dessa densidade é inversamente proporcional ao raio ou à área, né? Ou seja, aí eu frisei aqui, objetos pontiagudos eletrizados a maior concentração de cargas em sua extremidade, ponta. Isso é chamado de poder das pontas, tá? Isso aqui é o poder das pontas. A gente vai trabalhar isso mais adiante. Quando a gente voltar para a eletricidade, a gente vai aprender a DDP. Bom, campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme é aquele que o vetor campo elétrico é igual em todos os pontos, tá? E as linhas do campo elétrico são paralelas. Ele acontece quando nós temos duas superfícies planas de sinais contrários, uma positiva e outra negativa. Então, aqui nós teríamos do lado de cá uma superfície positiva. vou colocar aqui uma superfície positiva de um lado. Opa, acho que isso aqui não vai dar retângulo. É, não vai dar retângulo, não posso botar. Uma superfície positiva de um lado. Vou fazer uma reta, tá? Opa, estou em retângulo ainda. Uma superfície positiva de um lado e uma superfície negativa do outro lado. Lembra que o campo sai do positivo e entra no negativo. Então, aqui nós teríamos uma superfície positiva e aqui uma superfície negativa. Então, o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Esse é um campo elétrico uniforme. Ele dá por placas se dá entre duas placas de sinais contrários. Isso é característica de um campo elétrico uniforme. As linhas do campo são paralelas, tá? Ok? Então, olha só. Deixa eu tirar minha letra. Acho que é o último exemplo. Daí a gente passa para a nossa apostila. Uma partícula carregada penetra em um campo elétrico uniforme existente entre duas placas planas e paralelas. A e B. A figura abaixo mostra a trajetória curvilínea descrita pela partícula. A alternativa que aponta a causa correta dessa trajetória é... Então, vamos analisar aqui o que pode acontecer. Primeira coisa que a gente vai olhar é a direção do campo, ó. O campo está apontando para baixo. Certo? Se o campo aponta para baixo, nós temos certeza que essa placa aqui de cima é positiva e a placa de baixo tem que ser negativa porque o campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. Então, isso a gente já sabe. Bom, então, as alternativas que a gente tem aqui, para essa carguinha correr em direção ao positivo significa que ela está sendo atraída pela placa positiva. Para ser atraída pela placa positiva, ela tem que ter sinal contrário àquela placa, ou seja, essa carguinha aqui tem que ser negativa. Entenderam a análise que eu fiz dos sinais? Porque na figura aqui mostra, está bem pequenininho aqui, que assim, tem uma setinha. É que é bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a figura. É bem pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consegue ver melhor? É que é bem pequenininho na figura. Conseguiu ver? Sim. É. É, mas é bem pequenininho aqui na figura. Bem pequenininho, tem uma setinha assim, tanto que eu aumentei ela aqui. Eu estou aumentando ela aqui, não fui eu que inventei, eu estou aumentando para vocês enxergarem. Tem essa setinha aqui no problema. Então, o problema está nos mostrando que o campo elétrico vem de cima para baixo. tendo a direção do campo elétrico, a gente já sabe, então, que o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Então, a placa A é positiva e a placa B é negativa. Primeira análise. Segunda análise é ver essa bolinha aqui. Se essa bolinha está se aproximando do positivo, ela tem que ter carga contrária. Daí, é lá das leis das forças. Viram como uma se interliga na outra, né? Então, a letra A diz que a partícula tem carga negativa e a placa A tem carga positiva. É, a letra A já morreu aqui. Ok, pessoal? As próximas são questões da apostila de vocês, que eu fui pegando e fui passando para cá porque eu não tenho elas digitais. Então, vamos conversar primeiro a respeito das apostilas, das questões que vocês têm dúvidas, tá? Eu quero saber de vocês quais que vocês fizeram e quais que vocês têm dúvida. As primeiras questões lá da apostila de vocês, tipo, a questão 1 é uma teórica lá da página 13 da apostila, tá? Nós temos a questão da 1 até a 5. São questões teóricas, tá? De apontar, campo elétrico apontar, para onde ele aponta, qual vai ser o resultante. Vocês conseguiram fazer essas questões? Tem alguma dúvida em alguma delas da 1 até a 5 que são as teóricas na 3? Eu também. Tá. Vamos ver uma coisa. A 3, eu tenho ela aqui no quadro. Deixa eu compartilhar ela com vocês para não ficar só lendo, tá? Acho que é essa aqui. Essa A. Não. Cadê? eu botei a 3 aqui. 5, 7, o S. Aqui. A 3. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então. A questão 3. Aqui. A questão 3 diz o seguinte. Em um ponto do espaço, nós temos, então, três afirmativas. Uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. É falso ou verdadeiro? Eu botei verdadeiro. Eu lembrei daquela equação que o retorno do santo elétrico é igual a força sobre a força Isso, justamente. Isso mesmo. E o contrário não ficou na linha que eu escrevi na A2. É que A2 diz assim, pode existir campo elétrico sem que aí exista força. É que aí nós estamos analisando que uma carga sozinha gera um campo elétrico. Isso mesmo. Para a força precisa duas cargas, porque a gente sempre faz a força elétrica de uma carga em relação à outra carga. Tanto que, se a gente olhar a fórmula da força elétrica, a gente precisa ter duas cargas, uma interagindo com a outra. Essa é a força elétrica. E o campo elétrico, a gente analisa o campo, ele é formado por uma carga. E a outra carga vai ter que estar ali para fazer a interação nesse campo. A gente só bota uma carga de prova. Então, se uma carga não sofre ação da... uma carga elétrica não vai sofrer ação da força se o campo for nulo. Porque não vai ter outra carga ali para ela sofrer a ação. Então, torna a primeira verdadeira e a segunda também é verdadeira. Vamos ver a terceira. Sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação da força elétrica. Uma carga elétrica sozinha não sofre uma exceção de força. Precisa ter duas cargas. Então, dá a letra D. Entenderam? Tá bom. Então, para a gente resolver essas questões, normalmente, vocês olham para as fórmulas. Porque a fórmula, ela nos mostra o que cada coisa depende. A gente olha para a fórmula da força e olha lá, tem duas cargas. Então, depende de duas cargas. olha para a fórmula do campo, vê uma carga só. Tem uma fórmula que vê que ela depende de uma carga que gera o campo e outra fórmula que a gente vê que ela depende de uma carga de prova, que a gente está lá só analisando como a força se dá com o campo naquela carga de prova. Oi? Porque é o seguinte, a força elétrica, ela precisa de duas cargas, tá? Duas cargas para existir. Ok? Mas o campo elétrico é uma carga só que gera. O campo elétrico é uma carga que gera. então não precisa ter outra carga para existir o campo elétrico. Então não precisa ter força elétrica para existir um campo elétrico. Entendeu? Não, para existir a força precisa de duas. A força precisa de duas. isso aí. Mas o campo não, porque é uma carga que gera o campo, tá? Então é só uma carguinha só ali sozinha já faz seu campo. Mas para ter uma força precisa ter outra ali. Tá? Precisa ter outra carga ali. Tá ok? Bom, vamos ver então o aperfeiçoamento ali. tem a 6 que é uma teórica. Alguma dúvida na 6? A 6 diz o seguinte, as linhas de força saem de cargas as linhas de força saem de cargas positivas, né? As linhas de força nunca se cruzam e quanto mais próximas maior a intensidade do campo elétrico nessa região. é o conceito das linhas de força. Não chega bem a ser um conceito, mas... é um motivo específico para positivo seja afastamento e negativo de aproximação porque para poder memorizar eu digo assim, positivo que é a tendência de dar elétrons então ele vai afastando, ele vai se acertando e o negativo é a tendência de ceder que ele tem que aproximar dele. Sim. é, é basicamente isso. Basicamente isso. Tem a ver com o movimento das cargas, tá? É isso aí. Perfeito. Perfeito. Bom, A7 então sobre uma carga elétrica que é situada num ponto P eu acho que essa aqui eu coloquei no quadro. deixa eu ver um, dois, a cinco, a sete sobre uma carga elétrica que situada num ponto P onde há um campo elétrico e atua uma força F afirma-se o quê? Afirma-se que o módulo de F é proporcional ao módulo de Q e ao módulo de E. Então nós temos aquela formulazinha ó E é igual a F sobre Q mas agora a gente está analisando o F então eu vou isolar a F ó eu vou passar o Q pra cá multiplicando ó tá vendo que o F o Q e o E estão na mesma linha? quer dizer que o F é proporcional a Q e é proporcional a E ou seja essa primeira aqui é verdadeira entenderam? porque ela é verdadeira? sim então vamos ver a próxima a direção de F sempre coincide com a direção de E lembram pessoal que direção é a flechinha então se nós temos uma carga positiva uma carga geradora positiva o campo é de afastamento se a gente coloca uma carga de prova aqui negativa ó o campo sai e a força entra a direção é a mesma se a gente colocar uma carga positiva o campo sai e a força também sai a direção é a mesma então a direção da força sempre coincide com a direção do campo essa é verdadeira o sentido o sentido é a ponta da seta de F sempre coincide com o sentido de E a gente viu que aqui não coincide então essa aqui é falsa entenderam? a diferença de direção e sentido direção é a reta sentido é a pontinha da seta então é apenas a 1 e a 2 que são verdadeiras tá ok? direção é a reta direção é a reta tá? direção é isso aqui pode ser horizontal vertical diagonal e isso aqui é a direção tá? de um vetor é a reta opa é direção isso aqui é a direção do vetor e o sentido do vetor é isso aqui a setinha dele é o sentido vai te dizer se tu tá indo pra direita pra esquerda pra cima pra cima pra baixo tá? essa é o sentido então olha só a direção aqui é a mesma a direção foi essa aqui isso aqui mesma direção mas o sentido um foi pra lá e o outro foi pra cá então o sentido foi diferente nesse caso aqui a direção foi a mesma direção as duas pra cá e o sentido também foi o mesmo então aqui diz assim que sempre coincide o sentido não quando a carga é negativa a característica da força e do campo é terem sentidos contrários então torna essa falsa tá? entenderam a diferença de direção e sentido? como é importante aquela parte básica de vetores que a gente tem lá no começo né? pra essas partes de eletricidade aqui depois magnetismo também vai ser a 8 é de cálculo vamos ver a 8 então uma carga elétrica puntiforme com 4 microcoulombs é colocada vejam bem que aqui tá dizendo que ela é colocada ou seja não é a carga que gera é a carga que é colocada em um ponto P do vácuo e ela fica sujeita então a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons o campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de quanto? se é uma carga colocada é uma carga de prova que vale 4 micro é 10 na menos 6 coulomb então é uma carga de prova lembra um dos outros exemplos que eu passei pra vocês ele dizia assim uma carga gera um campo né? forma um campo então é a carga geradora é o Q maiúsculo e essa aqui fala que é uma carga colocada então nós temos uma força de 1,2 newtons deixa eu só trazer pro quadro aqui porque senão vai ficar duplo meu mouse então nós queremos saber o campo elétrico dela pra esse caso a gente vai usar a formulazinha do campo que é F sobre Q vamos lá então é igual F é 1,2 e Q é 4 vezes 10 na menos 6 1,2 dividido por 4 dá 0,3 0,3 sobre 10 na menos 6 o 10 na menos 6 vai ir pra cima vai trocar o sinal vai ficar 10 na 6 e eu vou transformar isso aqui num número mais correto vai ficar 3 vezes 10 eu aumentei uma casa eu tenho que diminuir o meu expoente então vai ficar vezes 10 na 5 newtons por coulomb então se eu olhar aqui gente quando eu passo eu dou ctrl c ctrl v e eu passo pra cá ele desconfigura tudo as notações científicas tá então isso aqui é 10 na 5 então é a letra a entenderam a questão como se resolve ela então eu acho que a 9 eu não consegui passar pra cá eu consegui a 9 eu acho que é bem parecida com essa é só tem que saber interpretar a direção tá eu vou fazer a 9 mas eu vou ter que ler ela pra vocês que eu não encontrei ela e digitar toda ela é bastante trabalho então a 9 diz assim uma carga elétrica positiva de carga 8 então nós temos uma carga 8 vezes 10 a menos 6 é posta no ponto no espaço então como a gente sabe que ela é posta no espaço ela é a carguinha que ela não está gerando o campo então ela vale 8 vezes 10 na menos 6 c onde fica sob a ação de uma força elétrica de 24 newtons para o norte a força é para o norte nesse referido ponto o campo elétrico tem intensidade de quanto essa carguinha ela é positiva então aqui a gente só calcula o campo e depois a gente vai analisar a direção e o sentido desse desse campo isso aqui é a força então nós temos a força que é 24 dividido por 8 vezes 10 na menos 6 ficou bem fácil a continha 24 dividido por 8 dá 3 e o 10 na menos 6 vem para cima 10 na 6 newtons por coulomb bom a gente precisa lembrar aqui das regras do campo com força se a carga é positiva força e campo tem mesma direção e mesmo sentido ou seja o campo vai ser no mesmo sentido da força tá então o campo elétrico fica também para o norte tem no começo dessa desse pdf que eu vou passar para vocês tem essas regrinhas da carga positiva e da carguinha de prova negativa colocada em cada campo tá aí a gente tem ela vamos para a 10 conseguiram a 10 pessoal a 10 também é análise preciso fazer a 10 ou foi de boa para achar o vetor resultante alguém teve dúvida na 10 tá a 10 é analisar o vetor resultante então vamos eu perdi meu mouse vocês também perdem o mouse dentro do pc as vezes oi é que esses vetores são vetores supostos não são vetores que estão aqui esses são vetores resposta o que a gente vai fazer na verdade a gente vai fazer isso aqui isso aqui são suposições esses vetores não estão aqui então nós temos aqui o ponto p e aí a gente analisa como é que é o vetor do campo elétrico da carga eu vou chamar de carga 1 opa a gente pode dar um nome para essa carga vamos dizer eu vou chamar carga positiva carga positiva é de afastamento então esse vetor aqui ele é um vetor assim né ele tem que seguir esse traçado aqui da carga negativa é um vetor de aproximação então ele fica assim certo um é de afastamento e outro é de aproximação aí para a gente fazer esse vetor resultante a gente precisa fazer o prolongamento aqui prolonga o vetor de cima que é a regra assim não vai dar a regra do paralelogramo tá a gente faz aqui eu não consigo fazer traçadinha aqui no gráfico prolonga aqui prolonga aqui o vetor resultante é esse que dá aqui no meio ó esse aqui é o nosso vetor resultante é aqui assim que é qual qual deles é que tem esse desenho aí o E2 né esse aí então aqui nós temos as suposições na verdade esse E3 não é o campo elétrico desse desse vetor aqui tá ele só foi desenhado como um suposto resultante então a gente vem para o lado para desenhar eles ali tá ok sim sim é isso mesmo é lá na 18 né isso mesmo eu vou marcar essa semana pessoal uma aula de repente vai dar uma meia horinha de aula para a gente terminar essas atividades tá que hoje a gente não vai conseguir terminar todas elas mas eu vou marcar uma aulinha para a resolução de atividades essa semana que a gente precisa terminar elas e eu faço questão de resolver todas elas com vocês eu vou falar com a Jaque hoje a gente marca ou a tarde ou um período que vocês tem alguma aula de uma folga no horário de vocês vai ser questão de meia hora a gente termina elas então tá essa foi a 10 a 11 na figura abaixo o ponto P está equidistante das cargas fixas mais que e mais que então vocês tem duas cargas positivas né uma mais que colocada mais ou menos aqui assim e a outra é colocada mais ou menos aqui assim e aí vocês tem algumas análises de vetores para fazer para saber como vai ser o resultante aí no meio né aí vocês tem assim uma colocação ponto P aqui aí vocês tem um vetor para cá vocês tem um vetor para cá vocês tem um vetor para cá um vetor para cá e um vetor para cá não consegui fazer mais comprido acabou minha lousa aqui tem o B aqui tem o C aqui tem o E aqui tem o A e aqui tem o D bom a gente precisa saber então como vai ser o vetor resultante gerado por essas duas cargas aqui e aqui nós temos então o ponto P bom essa carga primeira aqui opa essa carga primeira aqui ou de novo essa carga primeira aqui é uma carga geradora que vai fazer para a gente um vetor de afastamento então nós temos aqui um vetor de afastamento essa segunda carga aqui também é uma carga positiva que vai fazer para a gente um outro vetor de afastamento que por coincidência passa por cima desse E aqui então esse E não é o resultante qual vai ser o resultante desses dois vetores aqui é esse aqui do meio né pessoal se a gente for prolongar aqui se a gente for prolongar os vetores vai dar justamente esse vetor aqui se a gente prolongar esse vetor ali de baixo prolongar esse de cima que o meu desenho não ficou muito bom nós vamos ter esse vetor aqui do meio então o resultante aqui nesse caso é o vetor A tá esse é o vetor resultante meu eu tava olhando a resposta lá de outra eu pensei meu Deus como é que vai dar a letra B é o vetor A essa aqui é a número 08.11 entenderam porque é a letra A ok a 12 deixa eu ver se eu acho a 12 rapidinho pra nós aqui deixa eu só voltar aqui pro clipe vou ver se eu acho a 12 pra gente um pouquinho só um minutinho bom vou desenhar a 12 pra ir mais rápido tá a 12 a 12 nós temos assim até eu procurar nós temos uma carga Q1 aqui nós temos uma carga Q1 uma carga uma carga Q1 que a gente não sabe quanto ela vale aqui nós temos uma carga Q2 que a gente também não sabe quanto ela vale e aí a gente tem um ponto aqui nós temos pra cima aqui nós temos aqui uma força F pra cima e nós temos uma um campo elétrico pra baixo isso aí e aqui foi colocado uma carguinha de prova a gente é pra saber quais são os valores de cada carga né então como a gente vai fazer primeiro vamos analisar o campo elétrico pro campo elétrico dar esse resultante aqui ele tem que ter sido de afastamento daquele lá né tem que ter sido um campo de afastamento desse primeiro aqui certo tem que ter sido aqui um campo de afastamento desse primeiro e tem que ter sido obrigatoriamente um campo de aproximação desse segundo pra poder dar esse resultante aqui entenderam como eu pensei aqui com o campo a gente já fez exercícios que dava esse resultante aqui antes né porque esse aqui é o campo resultante então essa carga aqui obrigatoriamente é negativa e essa aqui é positiva agora se esse aqui é o campo resultante e essa aqui é a força qual é a condição pra que força e campo tem os sinais sentidos contrários como é que é a carga de prova positiva ou negativa pra que campo e força tenham sinais contrários a carga de prova pra campo e força ter sinais contrários tem que ser negativa porque a regra é quando a carga de prova é positiva campo e força tem o mesmo sentido carga de prova negativa campo e força tem sinais contrários tá então tem sentidos contrários perdão não sinais contrários sentidos contrários então pessoal é isso aqui que nós temos tá então qual é a alternativa que sobra pra gente nós temos a letra a que diz q1 é negativo errado q1 é positivo a letra b diz o seguinte q1 é positivo q2 é negativo ok e qzinho é positivo errado q1 é positivo ok q2 positivo não q1 é positivo q2 é negativo e q3 qzinho é negativo é essa aí é a letra d essa aqui é a 08.12 entenderam pessoal ok pessoal que não fez avaliação ontem tá a segunda chamada eu vou liberar ela amanhã 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 é dia 29 né e vocês vão ter prazo até sexta prazo vai ser mais curto vai ser até sexta feira até sexta dia 31 às 19 horas pra entregar então fiquem ligados nisso aí tá fiquem bem ligados no prazo de vocês pra entregar a segunda chamada tá ela vai até sexta-feira só fiquem ligados porque semana que vem vai ter a recuperação do primeiro bimestre eu já vou fazer levantamento de quem pegou recuperação e ela também vai ser bem curta o prazo não vai ser uma semana porque na próxima semana depois já vai começar a recuperação do segundo bimestre tá então agora os prazos são bem curtinhos eu já vou fazer a relação de quem pegou a segunda quem tá em segunda chamada já vou enviar pra vocês e também já vou chamar quem tá em recuperação do primeiro bimestre tá então fiquem bem ligadinhos tá pessoal oi poxa é verdade é mas a do primeiro bimestre pois é isso não foi falado ontem na reunião eu vou falar com a Jaque tá eu não sei como é que vai ser agora porque a maioria tá com nota bem boa comigo tá muito poucos que estão com nota baixa a maioria tá com nove dez mas não tem problema eu vou ver então com a Jaque como é que tá é porque tem muita gente que não fez prova no primeiro bimestre sabe não fez aquela a P1 do primeiro bimestre ela foi bem no começo da pandemia sabe que a gente entrou em isolamento tanto que a nossa prova foi um dia antes de acabar a aula acabar a aula não né da gente entrar em isolamento então teve gente que não fez não teve chance de fazer segunda chamada e coisa então ficou bem complicado sabe mas eu vou ver com a Jaque me informo direitinho e aí eu passo pra vocês mas fiquem atentos ali no grupo pessoal e no Clip Escola porque eu vou marcar uma aula pra gente terminar esses oito esses oito exercícios que ficaram pra trás são bem mais complicadinhos tá e eu faço questão de fazer eles com vocês até porque tem gente que já tá tentando e eu sei que eles já são mais difíceis tá porque a gente precisa encerrar essa parte aqui pra começar a terminar essa nossa apostila né a gente vai entrar no próximo bimestre um pouco com essa apostila é normal não tem problema e atrasar um pouquinho a apostila porque tem conteúdos que realmente são mais mais importantes mais puxados né mas depois a gente tem um tempinho com a que são sete apostilas na verdade então a gente tem um pouquinho de tempo pra embasar mas qualquer coisa a gente faz um pouquinho mais de aula pra resolver exercícios pra não ficar tanto na aula com exercícios tá bom então pessoal uma ótima semana pra vocês e fiquem atentos nos recados que eu vou passar pra vocês essa semana tá bom ótima semana foi um prazer ter vocês aqui comigo tá abraço tchau gente ótima semana oi diga tchau tchau igualmente tchau 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 tchau